Hoje eu tô aqui pra te ensinar passo a passo como enviar o seu vídeo pra Adobe e ainda ganhar dinheiro com isso. Se você ainda não sabe, nós aqui no Brainstorm Tutoriais somos parceiros da Adobe. E a Adobe tem um serviço muito legal chamado de Adobe Stock, onde a gente pode vender nossas fotos e nossos vídeos. Mas aí você pode me perguntar, pô Matheus, quem que vai comprar vídeo? Como assim? Que vídeo que a gente tem que vender? Que foto que a gente tem que vender? Eu expliquei exatamente como isso funciona nesse vídeo que tá aparecendo no card aqui em cima. Se você realmente não conhece a Adobe Stock e não sabe o que você deveria produzir pra vender por lá, vale muito a pena assistir esse vídeo do card. E de quebra, nesse vídeo eu ainda te mostro o meu processo de criação de vídeos pra Adobe Stock. Então além de entender como funciona, você ainda vai aprender como fazer os seus próprios vídeos. E claro, você pode fazer fotos, você pode fazer várias outras coisas pra vender por lá também. E hoje eu vou te mostrar o processo de upload, o processo de envio desses arquivos pra Adobe Stock. Uma galera veio falar pra mim que é difícil, que é complicado e tal, mas não tem segredo nenhum e você vai entender tudo 100% hoje. Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que tá aí na descrição e também tá no card aqui em cima. Quando você clicar nesse link na descrição, a página que vai abrir é essa daqui ó. Transforma sua paixão em ganhos, venda seu conteúdo pra maior comunidade criativa do mundo. Isso é aquilo que eu expliquei no vídeo que eu recomendei pra vocês, né? E basicamente o que você tem que pensar aqui antes de clicar em um desses dois botões é Você já tem uma conta da Adobe, a chamada Adobe ID? Se você é um assinante da Creative Cloud, se você utiliza o Behance, muito provavelmente você já tem uma Adobe ID. E aí você pode clicar aqui e fazer o login com a sua Adobe ID. Se de repente você não usa nenhum desses serviços ou não tem mesmo uma conta na Adobe, não tem problema. Clica aqui em Introdução pra você criar a sua conta. Aqui você vai colocar o seu nome completo. Coloca o seu endereço de e-mail, não esquece de confirmar se tá digitado corretamente, que você vai precisar confirmar esse e-mail depois também. Escreve aí a sua senha, coloca aí que você mora no Brasil e sua data de nascimento. É importante que você tenha mais de 18 anos. Se você não tiver 18 anos, fica tranquilo, não tem problema. Você pode pedir pro seu pai, pra sua mãe criar uma conta no nome deles e aí você produz os vídeos e pede pra eles enviarem. As vendas vão acontecer todas no nome deles, mas quem tá produzindo é você. Aí é só você explicar pra eles como que funciona. Se quiser deixar o link de um vídeo onde eu explico como funciona, você pode ficar à vontade também. E aí não esquece de deixar marcado aqui essa opção Entra em Contato Comigo por E-mail e cria aí a sua conta. Logo depois disso, ele vai avisar que você vai receber o e-mail de confirmação. Você vai ter que abrir o seu e-mail e clicar no link que tá lá. Depois que você acessar esse link, vai aparecer essa página, seu e-mail foi verificado. E aí você clica pra continuar. E aqui tem uma pergunta bastante fácil. Ele tá querendo saber se você já colaborou através do Fotolia, se você já vendeu seus arquivos no antigo serviço da Adobe de venda de arquivos. Assim, é muito provável que você não tenha feito isso, não tenha trabalhado com a Fotolia antes. Então tranquilo, clica aqui em Não, prossiga pra próxima etapa. E aqui ele já abre a opção pra gente enviar os nossos arquivos. Mas pode ser que pra algumas contas isso não aconteça. Pode ser que você tenha que fazer o preenchimento de alguns documentos, inclusive enviar uma foto do seu documento. Eu vou te explicar como que você pode fazer isso caso isso aconteça com você. A primeira coisa que você vai fazer é vir até Conta do colaborador. E aí depois você vem até Informações sobre impostos. Essa é uma parte muito importante que você precisa prestar bastante atenção pra entender. Basicamente, quando você adiciona suas informações sobre impostos, você tá dizendo pra Adobe que você mora no Brasil e que você pode receber os seus ganhos sem precisar pagar impostos sobre isso. É um processo bastante burocrático que tem a ver com as políticas financeiras que o Brasil e os Estados Unidos têm de acordo entre si. Mas basicamente o que a gente vai fazer é preencher um formulário. Você vai clicar aqui em Adicionar Informações sobre Impostos, marca aqui em Continuar. E depois você marca que você é uma pessoa física, vai em Continuar novamente. E você vai selecionar esse formulário do meio aqui. Você é residente em um país que tem convenção fiscal com os Estados Unidos. E clica aqui em Preencher esse formulário que se chama W8Band. O que você vai fazer nesse documento aqui é preencher esses campos que estão com asterisco vermelho. Esse formulário tá em inglês, mas eu vou ler ele aqui traduzindo pra vocês, tá? E uma coisa muito importante, pode preencher tranquilo, porque os seus dados estão seguros aqui no site da Adobe. Você não vai ter problema aí de perder os seus dados, qualquer coisa do tipo, tá? Então, primeira coisa, você vai colocar o seu nome completo aqui em cima. Se você estiver criando a conta no nome do seu pai, da sua mãe, você pode colocar o nome deles. Aqui no segundo campo, ele tá pedindo o seu país de cidadania. No caso, o país onde você nasceu ou o país que você é naturalizado. Se você é brasileiro, coloca Brasil. Se você é português, coloca Portugal e por aí vai. Em seguida, você vai colocar o seu endereço aqui, endereço completo. O nome da sua rua, o número da sua casa ou do seu prédio, seu apartamento, enfim. Coloca tudo aqui. E aqui, nesse quarto campo, aqui embaixo, você vai colocar o nome da sua cidade. Então, Londrina, aqui no meu caso. E aqui, o país onde você mora, tá? Se você é português e mora no Brasil, coloca Brasil. Se você é brasileiro e mora em outro lugar, coloca outro lugar. Depois, você vai precisar preencher aqui embaixo, novamente, a sua data de nascimento. E uma coisa muito importante aqui no campo da data de nascimento, é que ela tem que ser no formato mês, dia e ano, tá? Porque nos Estados Unidos é ao contrário. Então, se você nasceu em janeiro, no dia 10, você vai colocar 01, 10 e o ano que você nasceu. Se você nasceu no dia 5 de agosto, você vai colocar 08, 5 e o ano que você nasceu, tá? É só inverter o dia e o mês. É simples. E aqui, no campo 9, você vai colocar que você é um morador do Brasil ou do país que você estiver morando. E, por fim, você vai clicar aqui embaixo para assinar o documento, tá? Você vai simplesmente subir aqui e digitar o seu nome. E você pode clicar aqui em Apply que o documento vai estar assinado. E não esquece também de colocar o seu nome completo aqui embaixo. Aparecendo esse botãozinho Click to Sign, você vai clicar nele e você vai assinar esse documento. Isso é bastante seguro, você pode baixar uma cópia ou ele também já vai ser enviado para o seu e-mail direto, tá? Para você ter uma cópia guardada. Feito isso, você pode voltar para a conta. Clica nesse botão aqui em cima. E você vai ver aqui que pode levar até 24 horas para processar o formulário de impostos que você enviou. Tranquilo, não tem problema. Deixa aí ele processando que você vai conseguir enviar os seus arquivos mesmo assim. Mas, você precisa fazer mais uma coisinha antes que para alguns é obrigatório, para outros não. No caso, eu estou falando da verificação de identidade. Basicamente, você vai clicar aqui nesse botão Vamos Lá, nesse banheiro azul no topo do site. E você vai escolher aqui, selecionar documento de identificação no JPEG. O que você vai precisar fazer? Tirar uma foto da sua identidade ou da sua carteira de motorista. Pode ser com o seu celular mesmo. Você vai colocar o seu documento aí em cima da mesa e tal. Tira uma foto porque ele precisa ficar legível, tá? Se você for usar o seu RG, deixa o RG aberto e tira a foto. Ou então, escaneia. Ou você pega a sua CNH, tira a foto da frente e de trás, coloca no JPEG só e envia aqui para eles, tá? Não tem segredo. É só você tirar a foto, salvar no seu computador e selecionar ele aqui, ó. Ele vai abrir a caixinha para você escolher o arquivo, beleza? Depois que você verificar a sua identidade, a gente está pronto para enviar os nossos arquivos. E como que a gente vai fazer isso? Simples. Clica lá no botão Fazer Upload. Você vai vir para essa página aqui. Se você tentar enviar fotos, você vai conseguir simplesmente arrastar e soltar as suas fotos aqui nesse botão azul. Mas, se você for enviar vídeos, como é o nosso caso, você vai ter que fazer um processo um pouquinho mais longo. A primeira coisa que você vai ter que fazer é instalar um programa no seu computador que é totalmente seguro e totalmente gratuito. Que se chama FileZilla. Eu vou deixar o link para você baixar o FileZilla na descrição desse vídeo. Não tem segredo nenhum para instalar o FileZilla. Instala como qualquer outro software que você utiliza aí no seu computador. E aí você vai vir aqui nessa página de uploads e vai clicar nesse botão Saiba Mais. Aqui onde está escrito você também pode importar arquivos usando FTP. O que acontece? Como vídeos são mais pesados do que fotos, a gente tem que mandar esses vídeos através do FileZilla, que é o sistema de transferência de arquivos FTP. Clica aqui no Saiba Mais e você vai ver que é facinho. As suas credenciais pessoais é o que a gente vai precisar utilizar aqui, ok? Você vai pegar essas credenciais pessoais. Primeiro aqui o host. Copia ele. Aqui no FileZilla você vai ver que aqui em host você pode colar um valor. Dá Ctrl V por aqui. Depois volta para essa página, pega aqui o seu código de identificação. Cola isso ali no nome de usuário. E aqui embaixo a sua senha. Você vai copiar e vai colar essa senha. Aqui em porta você pode deixar vazio que ele vai pegar o número automático, tá? É só clicar em conexão rápida e você vai se conectar ao servidor da Adobe. Você vê só que louco, cara? Você tá conectado aí, seu computador conectado com a Adobe diretamente. E o lance é o seguinte. Aqui na esquerda você tem os arquivos do seu computador. E aqui na direita são os arquivos que você quer enviar para a Adobe. Aqui, ó, tá vazio. O que você vai ter que fazer? Escolher arquivo por arquivo que você queira enviar. Eu tenho uma pastinha aqui com alguns arquivos. No caso, vamos supor que eu queira enviar esse arquivo aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu vou simplesmente clicar nele e arrastar ele aqui para essa lista de pastas vazia. E aí eu vou começar a enviar esse arquivo. Você vai ver aqui, ó. Vai aparecer aqui embaixo, transferindo. Como arquivos de vídeo normalmente são pesados e aqui você consegue enviar arquivos de até 4GB, pode ser que esse processo demore um pouquinho, tá? É só você aguardar enquanto o envio tá acontecendo. Você não pode fechar o programa, senão ele vai parar de enviar e você não vai conseguir mandar o seu vídeo lá para a Adobe, beleza? Mas aí você vai fazendo isso com cada um dos arquivos que você queira enviar para a venda na Adobe. E não esquece, você não pode enviar pastas inteiras nem arquivos compactados. Tem que ser arquivos de vídeo. Se por um acaso o seu arquivo de vídeo não esteja sendo reconhecido, provavelmente é porque é um codec que a Adobe não consegue utilizar dentro do sistema deles. Então talvez você tenha que fazer aí o transcoding do seu vídeo, exportar em outro formato e tal. Mas é muito raro isso acontecer, fica tranquilo. Beleza, aqui ele acabou de enviar o vídeo que eu queria enviar. Então, agora a gente pode aguardar alguns minutinhos. Normalmente não leva mais do que 10 minutos, tá? Aí quando você acessar aqui a aba arquivos enviados na Adobe Stock, você vai ver o seu vídeo aqui na aba novo, tá? Isso depois de alguns minutos porque demora um pouquinho para a Adobe reconhecer o seu vídeo aqui. Tá aí ó, eu dei sorte e meu arquivo acabou de aparecer. E aí é bem legal que aqui você pode digitar todas as informações que você quiser atribuir para o seu vídeo para ficar mais fácil da galera encontrar o seu arquivo. E aí eu posso colocar um título para ele. Eu sugiro que você sempre coloque em inglês, porque aí a galera da gringa pode comprar o seu material e você recebe muito mais. Então a gente pode colocar alguma coisa aqui como Dog Labrador Looking at Camera. Um cachorro labrador olhando para a câmera. E aí é bem legal que a Adobe tem um sistema que já reconhece o que está no seu vídeo e você tem aqui as sugestões de palavras-chave para a galera encontrar ele. E aí você pode ir colocando essas palavras-chave aqui para você ter o seu vídeo mais reconhecido e mais pesquisado dentro do sistema da Adobe. Aqui ele já gerou várias tags aqui para a gente, mas você pode inserir mais palavras-chave. Por exemplo, nosso fundo aqui está desfocado, então a gente pode colocar Blur, a gente pode colocar Bokeh, que são características da nossa imagem. A gente pode colocar Dark, porque a imagem é mais escura. Porque a descrição da imagem já está feita aqui, né? Com cachorro, mamífero, animal, labrador e tal. Tudo isso aí você pode utilizar. E palavras que a galera mais pesquisa é legal você colocar, porque dessa forma, quanto mais a galera está pesquisando, mais fácil de achar o seu vídeo. Depois que você tiver colocado aí as suas palavras-chave, bastante fácil, você vai marcar essa opção aqui embaixo, pessoas ou propriedades reconhecíveis. Se não tiver nenhuma pessoa aparecendo com o rosto inteiro ou nenhuma propriedade, nenhum prédio reconhecível, tipo um ponto turístico, você vai marcar não. Depois disso você pode clicar aqui em enviar para aprovação. Se você não tiver colocado a sua foto lá, como documento de identificação, a foto do seu RG ou da sua CNH, você vai precisar enviar antes de enviar o seu vídeo para aprovação, tá? Lembra que eu falei que poderia ser obrigatório para alguns? No meu caso aqui está sendo obrigatório, então eu preciso tirar a foto do meu RG, a foto da minha CNH e mandar aqui para Adobe. Feito isso, você já consegue mandar os seus vídeos para aprovação tranquilo e não tem mais erro nenhum. Aí é só você esperar as vendas começarem a acontecer e o dinheiro cair na sua conta. Agora ficou fácil de entender como que funciona para mandar seus vídeos, né? Então aproveita, começa a vender. Eu mesmo já estou vendendo alguns arquivos por aqui e sim dar retorno se você se dedicar bastante e produzir bastante coisa legal para vender por aqui. Eu já dei várias ideias nos outros vídeos aqui no canal que você pode assistir, tem todos os links aí na descrição também. Não esquece, cria sua conta, envia seus vídeos, suas fotos que eu tenho certeza que você vai conseguir boas vendas, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!